Oito tá sempre a dançar Com isto e com aquilo Tá sempre a trocar Todas as noites Dança com mais de pés Toma as facas e filas Perto a sua vez É pra gostar de eu ter Toda a atenção Pode até olhar pra mim Mas eu não Não quero ir sentar E mudar pra É pra te chamar Depois tem canção Não quero ir sentar E mudar pra É pra te chamar Depois tem canção Um certo dia a noite Ela voltou pra mim Eu tava ali no bar E eu disse assim Não quer que estás olhar Pra ler a razão Ela deu um ser Um esticulado Tem banho de forma Não te vou pagar Não tenho uma bebida E nem quero dançar Aqui tem muitas mãos Que podes chorar Não tem banho Não o que eu quero fazer Não queres sentar Tem banho de forma Ela te chama Depois tem canção Não queres sentar Tem banho de forma Ela te chama Depois tem canção Não tem banho de forma Não tem banho de forma Não tem banho de forma É só Tá muito boquente O que é isso? O que é isso? O que é isso?